O seminário, ao meu ver, foi muito produtivo, acho que em todas as oficinas, assim, foi algo que teve, assim, foi um aprendizado muito grande, eu acho que não só para quem ministrou a oficina, mas para todos os oficineiros, eu achei o nível muito bom, um nível muito alto, temas muito interessantes, temas muito questionadores, e eu vi que as pessoas que vieram para fazer a oficina estavam todas bem empolgadas, todas, assim, com muita vontade de aprender, de estudar, então isso foi bem gratificante também. Para mim a carreira foi essencial, porque foi a primeira vez que eu ministrei um seminário, trabalhei em outros workshops, mas não com um âmbito tão grande, nacional, tiveram pessoas de vários lugares diferentes, com várias aprendizagens diferentes, e foi muito bom adaptar a aula para eles, e eles respeitaram muito bem, então eu vou levar uma experiência incrível, assim, para a minha vida, como profissional, como bailarina, e eles com certeza também aprenderam muito nesses três dias, a metodologia Vaganova, então, estudada na nossa escola. Na verdade, existe o balé chopiniana, inspirado no balé La Silphide, um balé romântico, mas ele foi criado por Fokini, no século XX, nos balés russos de Aguilev, e a gente usou a música original de Chopin, até o balé, ele é chamado ou Les Silphides, que são Ai Silphides, ou Chopiniana, em homenagem ao Chopin. Porém, a gente fez uma adaptação, fez alguns movimentos de braços, no balé original tem um bailarino que é o jovem, ele é como se fosse um poeta que está passeando no bosque, e várias Silphides aparecem como seres etéreos, e eles meio que se apaixonam por todas, então, tem as solistas, tem o corpo de baile, as meninas representaram alguns movimentos do corpo de baile, os desenhos, elas também trabalham em linhas, como foi feito aqui nessa finalização, e eu acho que foi produtivo, porque a gente fez isso na última meia hora do workshop, porque o objetivo era trabalhar com a metodologia, então a apresentação foi só um algo a mais, né? A apresentação foi só um algo a mais, né? A apresentação foi só um algo a mais, né? A apresentação foi só um algo a mais, né? A apresentação foi só um algo a mais, né? A apresentação foi só um algo a mais, né?